No trabalho deixa que eles falem, avançamos outro round Conquistamos nem metade, subestime a vontade O bonde quando passa é pesadão, quem antes agora val Hoje em dia estende a mão Nunca pense que a estrada é fácil, a vida vai te testar Só pra ver se tas preparado Agora é fácil ver que eu to no alginé Agora é fácil botar fé Eu sigo bem suave colhendo o que eu plantei Me traz os frutos dessa vida Disseram, ele não vai chegar tão longe Tipo fiz o que eu quis, encontrei a minha fonte